Você acha que um demônio pode entrar dentro de um crente? Um crente que vai na igreja todo domingo com a sua bíblia debaixo do braço? Um crente que todo domingo tem o seu lugar reservado na igreja, ninguém pode sentar no lugar dele? Será que um demônio pode entrar nesse crente? A tu também, que do meu coração na cara... Meu nome é André Luiz, trabalho com libertação, com ênfase na expulsão de demônios há 18 anos. E durante esse período eu vi muitos crentes serem canalizados por demônios. Me recordo de uma situação onde estávamos numa reunião de oração, uma irmã começou a orar em outras línguas. Eu não senti paz naquilo e eu busquei no Espírito de Deus um discernimento. Eu fui orar por aquela irmã e ela foi canalizada por um demônio. E aquele demônio inspirava aquela mulher, colocava palavras e sentimentos para que ela dissesse a outras pessoas. Depois fomos averiguar a história e descobrimos que se tratava de uma mulher inocente, genuína. Ela achava que era o Espírito de Deus quem a estava usando. Era uma pessoa que estava num processo de conversão. Ela era crente, porém foi canalizada por um demônio. Durante todos esses anos trabalhando de maneira prática com libertação, eu pude atender muitas pessoas, cristãos genuínos, que ficaram endemoniados. Só isso? Muitas dessas pessoas eu tinha certeza que tinham feito uma aliança com Jesus Cristo. Mas ainda assim ficavam possessas por demônios depois de uma oração. Quando uma pessoa faz uma aliança com Jesus, aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o Espírito de Deus vem morar no seu Espírito. Nossa, rapaz, que calor do inferno do cão. Não, tira então, tira o tempo. No começo eu ficava preocupado, eu não entendi como é que numa pessoa pode habitar Deus e o diabo. Na realidade é o seguinte. Agora eu vou entrar na... O que eu estava falando, cara? Eu não perdi. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenso 5,23 que o nosso Espírito, nossa alma e o nosso corpo devem ser conservados íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus. O ser humano é constituído de três partes. Espírito, alma e corpo. Quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, imediatamente o Espírito é regenerado. O Espírito revive pela habitação do Espírito de Deus. Porém, a pessoa ainda continua tendo uma alma ferida, desgastada, marcada pela vida. E cada um tem o seu tempo para a restauração. Porém, há uma grande preocupação atrás desse assunto. Muita gente fica preocupada com a questão do endemoniamento, mas isso é irrelevante. Você sabia que existem pessoas que são controladas por demônios de formas mais terríveis e que não ficam endemoniadas? Eu ficava no começo muito preocupado e sem entender, porque eu já ajudei pessoas. Pessoas que choravam seus pecados, aceitavam Jesus e ainda assim, na semana seguinte, ficavam possuídas novamente pelos demônios. Você precisa entender isso muito bem. Rapaz, mas é sério, viu? Que luta está sendo para fazer esses vídeos? Que guerra! O diabo está vindo para cima, mas a gente está com a guarda alta. Um demônio nunca pode habitar o espírito de alguém que nasceu de novo. Mas ele pode manipular a alma de uma pessoa, fazendo ela até mesmo estar canalizada por demônios. Existem pessoas nascidas de novo, mas com portas abertas em suas almas para a canalização dos demônios. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo estava falando para crentes. Diz assim, e nem deis lugar ao diabo. Quer dizer que se um crente der lugar ao diabo, ele vai ocupar esse lugar. Uma pessoa nascida de novo pode ser manipulada por demônios na sua alma, em três níveis. Existe um primeiro nível, que é o nível da opressão. Todos os cristãos podem sofrer esse tipo de ameaça, serem opressos. Existe o nível da manipulação. É quando os demônios encontram lugar na vida do crente, por diversos motivos, por portas que ele mesmo abre, lugar que ele dá para o diabo. E Satanás manipula a alma desse cristão, não toca no espírito. E muitas vezes ele até canaliza a pessoa, ele se manifesta e se expressa através da pessoa. E em casos mais graves, quando a pessoa perde a salvação, os demônios podem possuir o cristão integralmente. Lógico que nesse caso ele não é mais um cristão. E ele se torna um possesso, como o endemoniado gadareno descrito em Marcos capítulo 5. Portanto, eu particularmente, baseado no conhecimento bíblico e nas minhas experiências pessoais, eu creio sim que um cristão pode ser manipulado por demônios em sua alma, onde demônios podem se manifestar através dessas pessoas. Porém, nunca no espírito. O espírito de um cristão nascido de novo, o diabo não toca, porque é habitação de Deus. Porque existem muitas formas e maneiras pelas quais os demônios entram e manipulam a alma de cristãos. Mas esses assuntos ficam para o próximo vídeo.